O problema aí da gasolina, hein, galera? Aí depois você reclama que eu boto essas coisas no vídeo. Vai aí. Não sei, não vou precisar, não vou beber, tá bom? Essa polêmica aí, galera, da gasolina aumentou, que tá todo mundo em greve, todo mundo ficando sem nada. Eu já enchi os tanques, já enchi tudo, abasteci de água. E, galera, o que que tá acontecendo? Como tá sem gasolina, os caminhões estão em greve, os caminhões estão em greve por causa do preço da gasolina, então as cargas dos alimentos não estão chegando, né, nos mercados. Sem combustível, um monte de coisa para de funcionar, tá ligado? Conferem o valor dessa batata. Valor? É, vamos ver o valor. A gente comprou essa batata aqui pra experimentar. Eita, bati o bagulho ali. Essa batata aqui, ó, que é ondulada. Estão comprando pra experimentar, vamos ver se é boa. Qual o preço? Dez conto, viagem. Dez reais, meu irmão. Dez reais, esse saco de batata, meu irmão. Eita, pisei no bagulho. Dez conto. Dez e quarenta. Essa ali? É. Mas não é o preço que não é, não. Lá tá sete e pouco. Pega lá o preço. Ai, caramba. Não gosta de ser roubado. Não gosta de ser roubado. Quem gosta de ser roubado, né, mozinha? Será que tá dez e quarenta mesmo? Ou eu que achei errado, gente? Deixa eu ver. Dez e quarenta mesmo. A Paola falou que o preço ali tá outro. Vamos conferir o preço. Se o preço ele tiver diferente dessa, né? Não vale a pena, né, meu truto? Cadê o que ele tá? Olha aqui. Socorro, mãe. Tô perdido? Realmente estava dez e quarenta e nove. A Paola que veio errado. Aí devolveu, tá ligado? Não, amor. Com dez e quarenta e nove, eu compro dois quilos de batata. Não vou pagar isso, só porque a batata é ondulada. Tô errado, gente. Tá certo, ué. Economiza, Brasil. Economiza. Aí, como eu tava falando pra você, irmão, explica aqui. Você que é uma boa explicadora. Por que que tá acontecendo isso da greve da gasolina e tá afetando tudo? Ah, eu não, eu tenho que explicar pra você. Por causa dos caminhões de carga. Então os mercados estão ficando sem mercadoria, porque os caminhões estão todos parados na estrada sem querer abastecer, sem abastecer, porque a gasolina tá cara pra cacete. E as mercadorias estão acabando dos mercados, porque os caminhões estão parados nas pistas e não levam as mercadorias. Então o Carrefour agora tá fazendo uma parada. Só pode pegar de três em três unidades. Cinco unidades. Cinco unidades? O Carrefour tá fazendo isso. Só pode pegar cinco unidades de cada coisa pra não acabar tudo. Sinistro, né, brother? Essa crise é cada vez mais cara a gasolina. Essa parte aqui... Essa parte aqui do mercado é a mais legal. Onde tem cervejinha. Muito fofo. Melhor parte do mercado, graças. Cervejas e biscoitos. Vambora. Vambora, ué. Eu tô andando. Eu queria comer um biscoito. A sua Rufa está lá em casa até hoje, tá? Perdão, brother. A sua Rufa está lá até hoje. Ah, ela é respeitona. Eu já comi ela ontem, mas eu pensei. Eu já comi uma, deixei a outra pra mamô. A minha tá lá. Também, mano. Passou a dozinha de cabeça, neném? Um pouco. Ó, tá bonito você aí. Parece comercial de cerveja. Compre. Mostra o Cheetos novo, que voltou. Chegou não, voltou. Tubo. O tubo. O tubinho. Melhor Cheetos da vida. Vem, vamos. Quero ver se vocês sabem essa charada. Qual que é a marca de café que vai pra academia. É essa daqui, ó. Café Extra Forte. Outra charada. Qual que é a marca de macarrão que não escuta bem direito? Um tempo pra você pensar. Qual que é a marca de macarrão que não escuta bem direito? Essa aqui, ó. É o Pira... Que? Isso é muito engraçado. Agora, essa aqui é boa. Qual que é a marca de papel higiênico que trabalha com academia? Essa aqui, ó. É o Personal Trainer. Agora, qual que é o estilo de macarrão que faz uma oração? É o macarrão religioso. É o macarrão... Não vou fazer assim. Lá nem. Não vou fazer assim. Desculpa, já fico. Agora vocês sabiam que a irmã do Bart Simpson tem uma marca de óleo agora? É o óleo liso. Deve estar bêbado. É, eu tô muito engraçado hoje. Nossa. E esse daqui é o amendoim de quem tem olho puxado. Amendoim japonês. Eita, derrubei tudo. Nossa Senhora. Tô zoando muito no mercado. Eu sou muito imbecil, cara. Nossa, o bagulho caiu. Não tô conseguindo botar, velho. Aí, botei. Atenção. Vamos ver com quantos quilos eu estou. A última vez que eu me pesei, eu tava com 96. Vamos ver se eu... Oxi, não tem ninguém em cima da balança e tá me marcando 15 gramas, ó. Eu nunca me pela. Vamos lá, 96, ó. Ih, rapaz, engordei um quilo. Eu sou uma foca aqui, ó. 97 quilos. 97. 97, né, neném, seu gordinho. Não aperta meu rosto que eu soco de cabeça. Desculpa. Seu gordinho está com 97 quilos. Tá com 97 quilos. Vai explodir a balança aí. Já tá com 15 gramas aí, né? Tá roubando. Vai explodir a balança. Não vou contar pra vocês quantos quilos a Paula tá. 82? Casal gordinho. Amor, 15 gramas. 15 gramas não é nada. Não, ela tem que estar... Não é nada. Ela pode estar não estar certa ali. É, ela pode estar bugada. Porque lá na balança da minha mãe eu tô com 96. Partiu pra casa, gente. Chega de zoeiras no mercado. Galera, agora a gente veio aqui num sacolão que tá em frente ao mercado. E se liga só no que eu falei pra vocês. Que as verduras, os legumes, todas as encomendas, né? Que estão nos caminhões. Na pista, parados, não estão trazendo. Se liga a quantidade de verdura que tem aqui. Não tem. Eu tô rindo porque, tipo assim, não é pra rir, tá ligado? É um problema do Brasil. Mas chega a ser engraçado, ó. Tu vai nos lugares, olha aqui. As bandejas, não tem nada. Olha aí, ó. As mercadorias não estão chegando nos estabelecimentos. E os caminhões estão todos parados na pista. Tenso, né, mano? Eita, bati. Comprei a carteira. Enfim, tá tenso. Então só tem essas mercadorias daqui. E daqui a pouco acaba tudo. E não tá chegando, entendeu? Complicado, Brasil. Complicado, hein? Protesto. Baixar essa gasolina aí de novo. Aí, cenoura já tá acabando, ó. Só tem essas. Ó. Tomate, ó. Tá acabando. Não tem pra repor. E por isso que a gente tá fazendo umas compras aqui pra repor as coisas dentro de casa. Porque a gente não sabe até quando essa greve dos caminhões aí vai durar. Será que tá mais barata essa rota que a batata? Batata rosa é boa. Dizem que o McDonald's usa essas batatas rosas aí. É, ela tá mais barata. Vamos embora. Bora. Já é o dia seguinte desse dia aí do mercado. E o que que tá acontecendo aí, gente? Comenta aí na cidade de vocês o que que tá rolando. Se os mercados estão cheios, se estão vazios. Aqui, pelo que a gente viu no jornal, o exército já tá indo lá tirar, botar todo mundo pra correr os caminhoneiros. Não foi? Foi. O que que você falou? Botar todo mundo pra correr os caminhoneiros. Ah. Botou? Claro. Não é, ó. A gente não viu que o exército vai lá? Ah, o exército tá indo, é verdade. O exército tá indo lá resolver. Mas, mano, eu apoio os caminhoneiros. E vocês? O que que vocês apoiam? Sem combustível, cara, o Brasil não funciona. E esse combustível aumentando aí, cara. Os caminhoneiros tão certos de parar também, de trabalhar. Pô, cara, os caras tão trabalhando só pra abastecer. Você tá maluco, meu irmão? Por que que tu grita? Por quê? Por quê? Então é isso, pessoal. Comenta aí se a sua cidade foi muito afetada com essa greve, se tá tendo muito engarrafamento. Comenta aí que eu quero saber. Os mercados aí tão tudo vazios, igual esse mercado aí que eu mostrei pra vocês agora. Que aqui perto de casa tá, assim, tudo vazio. A gente até encheu a piscina ali. A piscina tá ali no quintal. Não sei se vai dar pra ver daqui. Ali, dá pra ver, ó, mais ou menos. A piscina tá ali. A gente montou a piscina ontem com medo de faltar até água. Porque até a cidade disse que por conta dessa greve ia faltar água, não foi? Então é isso, pessoal. Comenta aí. Por que que vai faltar, talvez, água? Hã? Por que que talvez vai faltar água? Por quê? Então, tá te perguntando. Explica aí pra galera. Não, pra saber se você sabe. Eu sei. Sabe nada, amor. Claro que eu sei. Por quê? Ah, porque não tem combustível e eles não tem como encher os bagulhos. Caralho, não é nada disso. Não é não? É o quê? Fala. Gente, não é maluco. Não é nada disso. É porque com a greve dos caminhoneiros, não tem como os caminhões chegarem com os produtos químicos para tratar a água. Ah, mas aí a bióloga que trabalha com isso explica melhor, viu? Não falei? Mas a sua mãe criou na internet e falou isso pra gente ontem. Ah, é. Minha mãe criou na internet. Então, enfim, comenta aí. Comenta aí, cara. Comenta aí na cidade de vocês como é que tá. Onde vocês moram, como é que tá. Amanhã tem vídeo novo de novo. Um beijo no coração de vocês. Obrigado a todo mundo que tá acompanhando os vídeos. Sempre você que é novo aqui. Seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal. Chegaram mais de mil inscritos novos aí esse mês. Então, sejam muito bem-vindos. Um beijo. E até amanhã com mais um vídeo aqui no canal. Que aqui tem vídeo quase todo dia. Se não tiver amanhã, tem domingo. Se não tiver domingo, tem segunda. É nóis. Um beijo. Falou. O mergulho no céu estrelado. Banho frio mantém relaxado. Olha só o relevo. Que montanha linda. Limonada gelada no almoço. Mil beijos com amor no... E aí